Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui em Manhattan, já tá de noitinha já, já é 7h40 já. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como que tá aqui em New York, né? Depois de dois meses que eu não vinha pra cá, estou voltando agora. Vou mostrar um pouquinho como que tá aqui. Mas antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreva aí. Lembra de ativar o sino pra você não perder os próximos conteúdos. E se você gostar do vídeo, deixa o seu like que me ajuda demais, beleza? Então bora aí mostrar um pouquinho aqui das ruas de Manhattan. Agora vamos passar pela Manhattan Bridge. As pontes mais icônicas aqui de Nova York. Depois da ponte do Brooklyn, lógico, né? O trem passa aqui do lado. Tá bem. Aqui é um ponto turístico bem conhecido aqui. Eu esqueci o nome da parada, depois eu vou colocar escrito ali. Tá ventando. Tô aqui perto que eu comprei minhas lentes de contato. Tá tudo fechado, gente. Você vê que agora são sete e quarenta, né? Mas isso aqui normalmente não é assim, né? Tipo, antes do nosso... Nossa, quanta mais? Antes do Covid. Isso aqui, nossa. Você não vê aqui, principalmente aqui, ó. Esse lugar aqui, ó, tem um monte de camelô, tá ligado? Essas... Tudo camelô, esses negócios aqui, ó. E agora tá fechado, né? Porque não pode abrir. Aqui é bem famoso o prédio do banco. E aqui, mano, é entupido de gente. Normalmente é entupido. Mesmo essas horas aqui, sete horas da noite, quando isso daqui tá no normal, né? Isso é muito cheio. Você nem consegue andar direito na rua aqui, velho. Galera passeando de bike. Tem uns de máscara, os outros sem, né? Estou subindo a Broadway aqui. É muito estranho você andar aqui e ver que não tem ninguém assim, porque normalmente essas ruas daqui são todas cheias, né, mano? É muito esquisito você vir pra Nova York e ver quanto vazio que tá, velho. Tá muito vazio, mano. Comparado numa situação normal, né? São pouquíssimas pessoas na rua, velho. E os restaurantes, tudo fechado. Eu tenho que ter fechado as paradas. Você não vê é uma alma, né? Só uns gatos pingados, só. Ai, buraco! Parei aqui um pouquinho pra vir aqui e ver como que tá o Washington Square Park. Deu o tanto de gente que tem aqui. Nossa, que vento. Aqui parece que tá normal. Nossa, tem bastante gente. É, tem mó galera aqui, velho. Eu não sei por que que eu tô... A galera tá tudo pra fora. O povo não tá muito preocupado, não. Não tem ninguém de máscara. Pouca gente, né? Algumas pessoas. Até porque se você ficar de máscara aqui, tipo, lá de fora, mano, né? Não tem nada a ver, tá ligado? Pelo menos do meu ponto de vista, né? Nossa, tá cheio aqui, velho. Tá bem cheio aqui. Vou dar uma volta aqui só pra mostrar. É normal, hoje é sexta-feira, tá, gente? Sexta-feira, agora são 7h47. Aqui costuma ficar bastante gente jovem, porque tem a NYU aqui, que é a Universidade de Nova York, né? Tem o campus aqui, então você vê muita gente nova. E aqui tem o Arco do Triunfo ali, que parece o da França, tá ligado? Os caras tão andando de skate aqui no meio. Tem uns caras tocando ali no fundo, ali. Tá bem cheio esse parque. Isso aqui é só uma praça, só praticamente, né? Nem é um parque muito grande. Vamos lá. Aham! E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só quis mostrar como que eu achei o parque aqui, agora eu vou vazar. Vou mostrar mais umas ruas pra vocês aqui. Uma estátua aqui de Garibaldi. Parque cheião, cheião, velho. Acho que todos os parques hoje devem estar lotados aqui, mano. Porque hoje fez quase 28 graus, 27, 28 graus, meu. Tava uma temperatura muito agradável. Ainda está, aliás, né? Mas estava bem quente, um pouco mais cedo. Aqui, como eu disse, tem a NYU aqui, né? NYU, Faculdade de Nova Iorque. E aqui é o Centro de Artes da NYU. E esses apartamentos aqui da frente, isso é tudo de estudante. Normalmente é tudo de estudante. Aqui é a Luga, né? E olha como está vazia as ruas de carro, carro. Nossa, aqui normalmente passa muito carro, velho. Vou subir a Sexta Avenida aqui, depois vou descer pra La Quinta pra mostrar pra vocês mais um pouquinho. Antes de eu ir embora. Mas já dá pra perceber bem que está bem vazio, velho. Nem parece Nova Iorque, aquela cidade que não dorme. Dizem que não dorme, né? Mas São Paulo não dorme. Nova Iorque dorme, sim. Mesmo a vaziaça. Dá pra parar em qualquer lugar aqui, velho. De carro. Tem vaga pra todo lado. Tem um Porsche Cayenne aqui. Não, um Porsche Cayman aqui na frente. Não aberto o farol não, né? Abriu. Subindo aqui, a gente vai parar lá na Times Square. Mas eu não vou subir até a Times hoje não, porque eu estou cansado. Estava lá no Queens com o Sandra até agora há pouco. Esse é o segundo vídeo que eu estou gravando hoje. Aí eu decidi dar uma voltinha aqui pra mostrar pra vocês como que estava, né? E eu também estava com curiosidade de saber como que estava, né? Porque dois meses sem vir pra cá, né? Realmente, nem parece Nova Iorque, velho. Isso aqui jamais ia estar... Esse horário aqui, ó, oito horas, tipo, ainda é horário de pico, tá ligado? Essa rua aqui jamais ia conseguir subir do jeito que eu estou subindo aqui, ó. De boaça. Livre, livre, sem parar. Estou parando agora só porque tem um farol ali vermelho. Subir aqui e vou descer a quinta. Mas vou perceber já, né, gente? Como que está vazio aqui. Olha a Burlington aqui, nossa. Burlington aqui é cheio de gente, né? Lógio de roupa, ó. Está fechado também. Estou na 23 já, aqui tem uma estação que vai pra New Jersey aqui. Nossa, está muito vazio, velho. Agora sim, estamos aqui na quinta avenida, que é uma das mais movimentadas aqui de Nova Iorque. Olha, aquele prédio ali que vocês estão vendo. Esse prédio aí é o Flat Iron. Ele é bem famoso porque ele parece... Ele é um prédio bem fino, né? Só que eles estão reformando já faz um tempo já, mano. Esse daí, ó. É bem fininho esse prédio. Ele parece um triângulo, né, se você olhar de cima. E aqui, ó, aparentemente tem gente na praça aqui, mas essa rua aqui é bem mais movimentada. Não tem ninguém na rua, se você for ver. Esse daqui, normalmente, é quando eu volto da casa da Leila, duas horas da manhã, tá ligado? Quando eu volto da casa da Leila, esses horários assim, eu pego essa quinta avenida desse jeito aqui, vazia. Não é agora que é, tipo, oito horas da noite, tá ligado? Os prédios aí de Nova Iorque, bonitões. Aparentemente dá pra turistar de boa aqui, véi. Vou vir bater perna aqui pra andar mesmo, só pra passear. Durante o dia, né, porque agora já não tem mais nada aberto, né. Fui ali no restaurante, peguei uma comida pra viagem e já tava fechado já, tipo... Não era nem oito horas ainda e já tava fechado o restaurante, ó. Nossa, faz barulho só, o Mazda. Vamos virar ali na décima primeira, pra ir pra casa, né. Tá isso, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui, já tá escuro já, né. Tá tendo... O pessoal parou pra beber aqui. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E lembra de ativar o sino pra você não perder os próximos conteúdos, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Tchau!